Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Matheus Games e dessa vez o pessoal Trazendo pra vocês mais um vídeo Brawl Stars Eu tô aqui com o Thiago, falei Thiago Fala galera, tudo bem com vocês? Fala aí moço Eu esqueci de me apresentar Fala aí Fala galera, feliz aula Já comecei batendo Matando um bote Galera, eu tô quase matando Uma Jack aqui com a mira Carvalho Nossa, matei Joguei Ó fino Sabe o que é o fino galera? Eu já toquei Já pode se matar Já pode se matar Já tô com 5 Eita preula Bugou Eu usei o acessório do nada Tá bugando Acho que tem algum hack Ah não Sai Mas vai Vai Ai droga Nossa Galera Eu morri aqui Mas eu quase Mas eu quase matei o Thiago Eu quase matei o Thiago Thiago ganhou Quem terceiro Tá bom Eu já ganhei a primeira partida Galera Galera Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber mais notificações E compartilhe o vídeo Com seus amigos Ah e compartilhe o canal também Só esperar aqui o Thiago Que ele foi fazer alguma coisa Que eu não sei E gente Pera aí Que eu vou Só colocar o celular Pra carregar Porque ele tá acabando Aqui Cheguei Cheguei Vou ver a demora Pronto Pronto galera Timinho Vai Timinho No primeiro Problema Ai não Vou morrer galera Minha casa Já? Mas eu também vou morrer Tô com pouca vida Na verdade Eu não morri Mas eu vou morrer Nossa Cês viram isso galera Se não tivesse Se não Se vocês não tivessem visto Eu ia matar vocês Tô brincando Nossa errei Na hora certa Nossa galera Morri Nossa 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 Vai ver a ult Droga Galera Ficou aqui O lugar Ah Negócio Que eu já pedi Que Roda em mim Oi gente Bora jogar Futebrog Pai Vai Vai Matei Galera Spy Ele é você Que está no combate? Não Você morreu Spy? Morri Spy? Oi Eu morri Eu morri Sou eu E o bote É isso? É Droga Se ferrou É Pra ver Ele não ganhou Gente Gente Caixa grande Peraí Peraí Deixa eu ver Peraí Peraí Que eu tô bugado Quem quer ver? Eu Vai Tchau Aham Galera Vou abrir uma caixa Galera Ih gente Não veio Eu acho Não veio sim Eu acho Se tiver piscando Não veio É o primo Vamos entrar aqui No brau De novo Vé Coloca Putibro Mano Coloca Putibro Por favor Ô Mansu 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 Que? Que? Coloca Putibro 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 Caraca Caraca Vou de corno Vamos fazer a mesma coisa de homem que a gente fez O que? Nossa Corrida Eu vou carregar minha luz pra quebrar Tô quebrando as coisas Tô quebrando as coisas Galera Tô quebrando Galera Eu tô carregando minha luz toda hora pra quebrar as coisas E aí E aí Tô quebrando as coisas E aí Pega Eu já quebrei lá Mano Já quebrei Mas o Thiago tem que pegar o ult O Thiago tem que pegar o ult Galera A gente vai fazer Mas ele precisa da ult Tá A gente foi gol deles Mas esse não é o objetivo Eu já quebrei o lugar da corrida Mano Tá tudo quebradinho Boa Sei lá Fica defendendo enquanto eu e o Thiago fazendo essa corrida Peraí galera Eu vou dar um pause aqui E quando eu voltar E quando eu sair Voltar Eu vou com vocês Galera Aqui Voltamos E gente Eu já vou Avisar o título do vídeo É corrida Vai ser corrida Qual Eita Figa Ó Já vou quebrar Quem vai ganhar na corrida Já quebrei Thiago Não 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 tira Vai Coloca a ult aí E começa O negócio aí Que eu vou segurar a bola Não Não Vai Vai Eu tô esperando vocês Ô Thiago Você devia ter guardado sua ult Pra se colocar na corrida Aí O Thiago tá com a ult Coloca aqui Coloca aqui Não coloca ainda Não coloca Espera a parada da corrida Já vou quebrar lá Ai Eu morri Nossa Nossa Eu não consegui Faz um gol aí Faz um gol Faz um gol Galera Seu objetivo Fazer um gol Caraca Esse pai apertou a câmera Cavola Deixa que eu faço o gol Deixa Por que você colocou a sua torreta Tiago É pra corrida Ô Thiago Me dá a bola aí Deixa eu fazer o gol Bora pra corrida Bora pra corrida Tá Carrega aí Toca pra mim Toca pra mim Vem pra cá Vem pra cá Vai Vem cá Vem cá Você fica de um lado Eu fico do outro Vai ser corrida Coloca só de algum lugar Mais na frente Mano Não Aqui No campo Tiago É corrida Vem Você não fala nada Você não fala nada Você não fala nada Mais na frente Eu coloquei no meio Na frente Me fala Não é O problema Aqui não é no meio Não é no meio Que é pra você colocar o ult É pra você colocar ali No lugar da corrida No canto direito Olha lá É gente Não tô conseguindo fazer a corrida Tá galera Assim Se demorou Se demorou um pouco Agora vai ser qual a corrida Pode ser Corvo contra Brock Hein Vai Calma Vou já Vou tentar Vou carregar meu ult Pera aí Que eu tenho que carregar o ult Quebra aí as paredes Correu Tiago Fica com a bola Tiago Fica com a bola Bom Eu carrego meu ult Mais fácil Eu tô com a bola Eu tô com a bola Eu tô com a bola Vai droga vai Thiago Vai Thiago Não é possível Thiago Não Não você deixou né Faz o gol Faz o gol A corrida A corrida vai começar em 5 Pera aí Pera aí 3 2 1 Valendo Ai eu morri velho No meio da corrida Você tá droga Spain Já vem aqui pro lugar Pera aí Eu tenho Eu só o ult bem Pera aí Tô indo Galera Tô visto Eu ganhei a primeira Eita Isola a bola Lá pra frente Bora já lá Já bora lá Bora lá Bora lá Pera Rápido Gente eu fico aqui na defesa Pera aí Só protege a gente dos bots No moral Ah não Não é possível Ah já deu Nossa Era só protege a gente dos bots Thiago Não Mas eu tô com a bola Meu Mano Tá Dessa vez Protege a gente dos bots Na moral É só a gente pegar o ult Pronto Aí Protege a gente dos bots Não Vai ter a Anitta Mano O ursão vai atrapalhar pra caramba Tô quase carregando Minha segunda ult Deixa a bola aqui Tá Não Fica com a bola Fica com Deixa do outro lado Véi É o lugar da corrida Morri Isola Thiago Isola com a Isola com a Boa Mano O cara vai em mim Vê tua bola Meu Deus Esse cara é Ah pelo menos Quebrou mais Eu não farei Gol Mentira Mano Tá perdendo pra bot Cês tem noção Disso A gente tá tentando fazer corrida Né É A gente tá tentando fazer corrida Ah não Thiago Pelo Vem Vamos fazer outra coisa Gente Eu vou Eu vou parar o vídeo Porque Tá Esse foi o vídeo Espero que cês tenham gostado É Falou Fui E tchau Tchau